William, desculpa interrompê-lo, mas é o seguinte, como a diplomacia resolve isso, a diplomacia não vai resolver nada nessa equação, o que ela vai fazer? O Brasil só tem duas opções, reconhecer, não reconhecer Maduro, ponto. Não vai reconhecer, esse cenário não existe, que o Brasil já reconheceu Maduro, na verdade, antes da eleição ao enviar o Celso Amorim para lá, para acompanhar o processo eleitoral. Ele vai acompanhar o quê, na verdade? Vai auditar o quê? Vai observar o quê? Não tem nada a ser observado, na verdade. Ele ia ter acesso às atas da eleição, não ia ter nada. E mais, ele se recusou a encontrar com a oposição, a principal líder da oposição, o representante do candidato contendor do Maduro, mas ele não se opôs a encontrar com a ala madurista. Portanto, está claro aqui o reconhecimento, o reconhecimento implícito.